Música Aê! Vamos lá, vem com ele! Música No dia 13 de junho, 13 de junho pessoal, guardem essa data aí, 13 de junho é a trilha do Vila Pistola, o retorno, depois de vários anos parados, vamos retornar e ativa aí. Música Vem aí, o retorno, trilha Vila Pistola, 6ª edição, um passeio emocionante e histórico para ficar marcado no seu coração. Muita lama, adrenalina, diversão, encontro de amigos, traga a sua família, uma festa imperdível. E para você que vai participar pela primeira vez, venha preparado para cedir uma das maiores emoções da sua vida. Esta é a sensação de participar da trilha Vila Pistola, em Caxias do Sul, dia 3 de junho, estamos aguardando por você. Um convite, guinche expresso 24 horas, em Multimagem, que é bora-te! Aê! Aê galera, aqui no anjo do prédio, reunião, o retorno do Vila Pistola, dia 3, do Ceno 27, todo mundo junto! Aê galera, aqui no anjo do prédio, reunião, o retorno do Pistola, dia 3, do Ceno 28, todo mundo junto! Aê! 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 Legenda por Sônia Ruberti